Galera, imaginem só, vocês tem um jogo favorito de uma franquia já consagrada no mercado e que não ganha um jogo novo há muito tempo. Aí vai lá, a empresa responsável anuncia vários projetos e dentre esses projetos tem um remake de um jogo muito bom, que é considerado por muitos o melhor da franquia. E esse é o caso da Konami com Silent Hill 2 Remake. O jogo foi anunciado em 2022, que inicialmente veio cheio de expectativa. Só que a cada notícia nova do remake, esse remake vem irritando o pessoal, a galera que analisou toda a situação vê que o negócio não tá indo bem e que o pior pode acontecer. Eu vou explicar pra vocês por que Silent Hill 2 Remake tem tudo pra dar errado. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá! Bom, antes de eu falar do jogo, eu tenho que falar da empresa que tá responsável pelo jogo novamente, que é a senhora Konami. A Konami, galera, ela já não é bem vista por muitos jogadores há muito tempo. Por muitas decisões erradas, por ficar conhecida como matadora de franquias, por aquela treta lá atrás com o Hideo Kojima que gerou na demissão dele. E lá atrás, em 2015, o presidente da empresa ainda diz que o futuro da Konami está nos jogos mobile. Ou seja, ignorando todo o legado que ela já fez no passado. A franquia Silent Hill foi uma das que sofreu na mão da empresa. E a Konami, por várias vezes, nesses últimos 10 anos, não mostrou interesse em fazer jogos AAA. Mas ela tava sempre ali fazendo alguma coisa pro mobile. Agora, nos últimos 2 anos, ela anunciou que vai voltar com a franquia Silent Hill, anunciou vários projetos e, como eu falei no início do vídeo, o Silent Hill 2 Remake é um desses projetos. Então a polêmica já começa aqui, pela própria empresa e pelas decisões erradas dela. A galera já não vai com a cara dela, mas calma que vai ficar pior. Se o remake de Silent Hill 2 era pra ser um sonho para os fãs e para a empresa, ele vem se tornando um pesadelo. Pois desde que o jogo foi anunciado e falaram o time responsável por ele, foi onde se iniciaram as polêmicas e os vários debates entre os fãs da franquia. O time responsável pelo jogo, pra quem não sabe, é a Blubber Team, que é um estúdio polonês. Não é conhecida por fazer grandes jogos. Ela fez The Medium, que acabou fracassando. Blair Witch, que também acabou fracassando. E o mais famoso deles e o único que eu joguei, pelo menos por umas 4 horas, foi Layers of Fear. Então o estúdio Blubber Team nunca teve ali um histórico de fazer jogos grandiosos. E o que dá aqui? Por que a galera tá reclamando aqui? Como é que a Konami pega um jogo de peso como o Silent Hill 2 Remake, que é pela crítica o melhor Silent Hill avaliado, é considerado por boa parte dos fãs o melhor jogo da franquia, e coloca pra um estúdio mediano trabalhar nele? Isso só mostra que ela não quer investir pesado nesse remake aí. Pois se ela quisesse realmente investir pesado, ela tinha pegado um estúdio melhor, ou estaria fazendo dentro da própria casa, lá dentro da própria Konami mesmo. E não mandar um estúdio polonês mediano pra fazer o jogo. Então aqui a gente vê um certo descaso da Konami com o Silent Hill 2 Remake. E apesar da Blubber Team estar confiante com o remake de Silent Hill 2, isso não é o suficiente pra acalmar os jogadores. Já que em fevereiro desse ano de 2024, a Konami acabou soltando um trailer de combate do Silent Hill 2. E o que foi mostrado no trailer de combate não agradou boa parte dos jogadores. Já que o jogo parecia meio travado, e que para muitos estaria lembrando muito Resident Evil. Sendo que essa não é a proposta da franquia. O próprio combate em si nunca foi o foco da franquia de Silent Hill. Claro que sempre foi tendo melhorias aqui e ali conforme os jogos avançavam, mas ainda assim, nunca foi o foco. E sim toda a parte do terror psicológico. Então o correto seria mostrar um trailer abordando esse terror psicológico do James, e não mostrar ele enfrentando uma horda de inimigos na tela. E isso obviamente acabou gerando muita treta, e a própria Blubber Team teve que se explicar. A coisa tava tão feia que o próprio presidente da Blubber Team teve que vir a público comentar sobre o assunto. Ele respondeu que o trailer mais recente não representava o jogo que a Blubber Team está trabalhando, e que entendia os comentários direcionados ao jogo. Ele complementou falando que não tem responsabilidade da parte do marketing, isso aí é do parceiro deles, que seria a Konami. E completou falando que esse trailer não reflete o espírito do jogo, não representa o que eles realmente estão criando. Então vocês podem ver, aqui teve até um desentendimento entre a Konami e a Blubber Team, por uma falta de conversa entre ambas, e também por mais uma decisão errada da Konami. Como se não bastasse tudo o que eu comentei pra vocês aqui agora, ainda tem mais uma bomba nisso tudo. O remake de Silent Hill 2, ele vai ser exclusivo do Playstation 5 nos consoles. Ou seja, galera, se esse jogo acabar vendendo mal, vocês já sabem o motivo. Do que eu encontrei na internet, falaram que vai ser 6 meses de exclusividade, e depois sim ele vai sair pro PC. Mas não tem nada falando que ele vai sair pro Xbox. E vocês que acompanham o canal já estão ligados. Recentemente eu fiz dois vídeos aí, um falando que a exclusividade tem que acabar, e o outro comentando sobre a crise na Square Enix, e que a conta chegou pra ela com essa paradinha de ficar fazendo exclusivo pra Sony. E que se mostrou não ser lucrativo, e que a gigante japonesa ficou ali beirando no vermelho. Tanto é que ela anunciou que vai fazer uma reformulada, e vai fazer seus jogos virarem multiplataforma. Então é apenas uma questão de tempo até os Final Fantasy VII Remake, Rebirth e XVI saírem pro Xbox também. Agora sobre o Silent Hill 2 é aquilo, se ele acabar flopando em vendas, vocês já sabem o motivo. Então levem todo esse contexto que eu falei pra vocês. Desentendimento entre a Konami e a Blubber Team. Blubber Team sendo um estúdio mediano pegando um projeto grande desse. Um trailer focando no combate do jogo, sendo que esse nem é o foco da franquia. Konami querendo economizar, não querendo investir pesado em um dos seus jogos mais aclamados, e ainda com as polêmicas e tretas do passado envolvendo esse negócio de que o futuro da empresa é o mobile. E agora o jogo sendo exclusivo só da Sony nos consoles? Se isso tudo não é uma red flag para o desastre, eu não sei o que é. Porque tudo que vem se mostrando até agora é que o jogo vai flopar. Se o jogo sair bom e surpreender todo mundo, ótimo, a Blubber Team se superou, e provou que tem capacidade pra se tornar uma gigante aí na indústria. Os fãs vão sair felizes, o jogo vai vender bem, e a Konami vai sair sorridente com o jogo vendendo bastante. Essa seria a realidade perfeita pra todo mundo, mas não é o que vem se mostrando como eu falei aqui no vídeo. E assim galera, minha experiência com a franquia Silent Hill é o seguinte, eu joguei o 1 no emulador, o 2 e o 3 também. Os 3 eu joguei numa tacada só ali em 2022. Anos atrás do Playstation 2 eu também cheguei a jogar o Silent Hill Origins, que é a versão port dele pro Play 2. Eu gostei de todos esses jogos aí. Eu cheguei a jogar no Xbox 360 também aquele Silent Hill Downpour, esse foi o pior disparado que eu joguei. E coincidentemente também foi o último jogo que a franquia recebeu por muitos anos. Eu ainda tô devendo Silent Hill 4, mas eu acho que eu já tenho um pouco de prioridade pra falar da franquia aqui. O Silent Hill 2, ele é meu jogo favorito dos que eu joguei até então. Eu gosto do James como protagonista, eu gosto do plot do jogo, toda a atmosfera pesada, as coisas que envolvem o psicológico do James me agradam bastante ali na forma narrativa. Então o potencial pro remake desse jogo aqui é absurdo. Graficamente do que foi mostrado até agora, eu não tenho do que reclamar. Só que não é só gráfico que carrega um jogo. Então eu não consigo me animar pra esse remake, igual eu me animei ali pro R4 remake perto do lançamento, que eu era muito contra a existência dele, e a Capcom conseguiu lançar ele de uma forma tão perfeita que me surpreendeu. O remake de Dead Space da EA também veio muito bom, desde os trailers veio agradando, saiu excelente. Star Olsen remake do remake da Square Enix em 2023 também veio muito bom, sendo um remake que melhorou a qualidade de vida do jogo. Então sim, eu gosto de remakes quando são bem feitos. Só que no caso do Silent Hill 2 remake até agora, não teve nada além do gráfico que eu posso falar que dá pra elogiar. Mostraram sim umas cenas que tá fiel ao jogo original, mas é só isso mesmo, eu não consigo falar mais nada além disso. Eu vou torcer pro jogo sair bem e ser um sucesso, pois todo mundo sai ganhando, já que o jogo também vai sair caro. Só que com todas essas polêmicas rolando, e o jogo ainda ser exclusivo, me brocha muito, porque eu não tenho Play 5, e meu PC provavelmente não vai tancar o jogo. Então o que eu posso dizer pros fãs de Silent Hill, e principalmente pros fãs que tem o 2 como favorito, rezem, rezem bastante. Pois é só vocês e Deus nesse momento. Esqueçam a Konami e a Blubber Team, não dá pra confiar neles. Bom galera, é isso, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de forma mais direta possível, o porquê que o Silent Hill 2 remake tem tudo pra dar errado. Comenta aí o que vocês acham sobre o assunto, pra nós trocarmos uma ideia, e é nóis, valeu, até a próxima aí, tchau, tchau.